6 Alimentos para Controlar a Ansiedade por Comida Para evitar a ansiedade por comida e não ganhar peso, podemos recorrer a diferentes alimentos que nos ofereçam um extra de energia e vitalidade e promovam a saciedade. A ansiedade por comida é um dos principais problemas enfrentados por quem está tentando eliminar o sobrepeso. Ter o desejo contínuo de comer e fazer más escolhas alimentares é um fator que, ainda que muitos não notem, impede a perda de peso. Apesar de se manifestar de forma diferente em cada pessoa, quase sempre interfere na saúde metabólica e na capacidade para queimar as calorias. O mais preocupante é que muitos estão ganhando peso de forma excessiva, é, junto a isso, estão tendo problemas de saúde, que afetam sua qualidade de vida. Felizmente, esta é uma condição que pode ser controlada. Para isso, é fundamental melhorar a alimentação e escolher aqueles alimentos cujas propriedades são supressoras do apetite. Hoje queremos revelar seis boas opções, para que você comece a ingeri-las sempre, que sentir ansiedade por comida, e quiser comer mais do que o normal. 1. Banana contra a ansiedade por comida Ainda que durante muitas décadas tenhamos pensado, que a banana contribuía para o ganho de peso, hoje se sabe que é uma grande aliada para controlar a fome, e perder peso. Seus açúcares naturais, fibras e substâncias antioxidantes melhoram a saúde metabólica, é, por sua vez, promovem a perda de peso sem afetar a saúde. Visto que seus nutrientes se assimilam com facilidade no organismo, é ideal para aumentar o nível de energia, e a produtividade. Como consumi-la? Consuma uma banana sempre, que sentir vontade de comer muito. Adicione banana em suas vitaminas e saladas, para aumentar sua saciedade durante o dia. Conhecido por sua particular cor verde, o abacate é um fruto de alto valor nutricional, que podemos aproveitar para aliviar a fome diante dos episódios de ansiedade. Sua alta concentração de fibra, além de ácidos graxos monoins saturados e minerais, reduz a produção dos hormônios da fome, e aumenta-os da saciedade. De quebra, oferece benefícios para a saúde digestiva e cardiovascular que, em geral, são afetadas pelo sobrepeso. Como consumi-lo? Asegure-se de comer pelo menos, um pedaço de abacate, três vezes por semana. Adicione a polpa deste fruto em suas vitaminas e sopas. 3. Sementes de chia As sementes de chia têm propriedades emagrecedoras e anti-inflamatórias, que podem ser aproveitadas como complemento da dieta. Seu importante teor de fibra dietética, além de antioxidantes, ajuda a reduzir a ansiedade por comida, enquanto promove a eliminação dos rejeitos. Como consumi-las? Adicione uma colher de sopa de sementes de chia em um copo de iogurte, ou uma vitamina natural. De forma opcional, adicione-as em suas sopas e saladas. 4. Mamão O mamão é uma das frutas mais recomendadas para frear a fome, e promover a perda saudável de peso. Contém enzimas digestivas, antioxidantes e fibra dietética que, em conjunto, apoiam os processos metabólicos, que ajudam a perder peso. Além disso, seus açúcares naturais servem como combustível ao corpo, e aumentam sua produtividade física e mental. Como consumi-lo? Corte uma fatia de mamão e consuma nos momentos de ansiedade. Adicione mamão às vitaminas ou prepare como suco natural. 5. Ovos Os ovos são alimentos saciantes que, dentre outras coisas, ajudam a fomentar a formação de massa muscular. Contam com uma concentração interessante de aminoácidos essenciais que, somados às suas vitaminas e minerais, aumentam o nível de energia de todo o corpo. Como consumi-los? Consuma um ovo cozido no café da manhã. Adicione o ovo em suas receitas com macarrão ou verduras. 6. Aveia Conhecida em muitos lugares do mundo, como a rainha dos cereais, a aveia é um dos melhores alimentos para reduzir a ansiedade por comida. Contem fibra dietética, um nutriente considerado o inibidor natural do apetite que, por sua vez, facilita o controle do colesterol e dos triglicerídeos. Seu consumo aumenta a produção de grelina, um hormônio cuja atividade indica ao cérebro que o corpo já está satisfeito. Como consumi-la? Adicione aveia em suas vitaminas ou sucos de fruta. Prepare o mingau tradicional de aveia e consuma-o durante o café da manhã, ou entre as refeições principais. Desfrute de dois ou três copos de leite de aveia durante o dia. Pronto para enfrentar a ansiedade? Aumente o consumo dos alimentos citados, e diga adeus ao excesso de calorias, que te fazem ganhar peso. Pronto para enfrentar a ansiedade? 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 Obrigado.